No ano passado, turistas estrangeiros gastaram aqui no Brasil mais de 6 bilhões de dólares. Foi o melhor resultado da história. E sobre este assunto a gente volta a falar com o repórter Ricardo Carandina. Carandina. Renata, este valor de 6 bilhões e 700 milhões de dólares, dinheiro que ajudou a movimentar a economia brasileira, representa um aumento de 170% nos últimos 10 anos nos gastos de turistas estrangeiros aqui no Brasil. Eu vou conversar agora com Kátia Bittencourt, chefe de gabinete da Embratur, para saber qual é a expectativa agora para 2014, ano em que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol. Bem, o que se espera com relação ao ingresso promovido por turistas estrangeiros no Brasil agora para este ano? Boa noite. Boa noite. O Brasil tem quebrado sucessivos recordes, tanto de entrada de divisas no país, vindos de gastos de turistas estrangeiros que visitam o Brasil. No ano passado, nós, além de quebrar o recorde da entrada de turistas no país, que recebeu 6 milhões de turistas estrangeiros, também recebemos 6 bilhões e 700 milhões de dólares. Para 2014, nós esperamos um incremento de entrada desse valor, da ordem de 9 bilhões de dólares, movimentados pelos turistas que nos visitam ao longo do ano, mas especialmente em função da realização da Copa do Mundo em junho e julho de 2014. O que é que tem trazido tantos turistas estrangeiros ao Brasil? Olha, ao longo dos últimos 10 anos, com o lançamento do Plano Aquarela, o turismo do Brasil mudou a estratégia de promoção internacional, apresentando para o mundo novos destinos turísticos e produtos turísticos brasileiros que apresentem toda a diversidade natural e cultural do país. De modo que o turista estrangeiro hoje visita o Brasil em busca de destinos de sol e praia, de ecoturismo e aventura, de esportes e de cultura também. Um segmento importante que a Embratur tem investido já desde 2003 é o segmento de negócios e eventos. A Embratur tem apoiado bastante a captação de eventos internacionais para o Brasil, o que posicionou o Brasil entre os 7 países que mais realizam eventos internacionais no mundo. Existe um trabalho de divulgação específico para o turista que vem assistir a Copa do Mundo de futebol? Com certeza. Desde 2009, a Embratur tem intensificado a divulgação do Brasil como destino turístico para a Copa do Mundo, aproveitando a oportunidade de que as sedes estão instaladas, são 12 sedes, cidades diferentes, que estão instaladas nas cinco regiões brasileiras. Então, é uma oportunidade de mostrar essa diversidade natural e da cultura de cada uma das regiões do país. E a partir das cidades-sedes, apresentar oportunidade para o turista estrangeiro que vier ao Brasil visitar outros destinos próximos a essas cidades e também circular entre as cidades. Então, tomando o exemplo de Brasília, o turista estrangeiro que vier à Brasília por ocasião da Copa do Mundo vai ter oportunidade, além de conhecer a cidade, de conhecer cidades próximas ou destinos próximos à Brasília, como é o caso de Perinópolis e da Chapada dos Veadeiros. Também agradeço, então, a participação de Kátia Bittencourt, chefe de gabinete da Embratur, pela participação aqui pela entrevista ao NBR Notícias. E, Renata, nos últimos três anos, apesar da crise mundial, os gastos de turistas estrangeiros do Brasil sempre ultrapassaram a marca dos 6 bilhões de dólares. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto